Eu sou o Pirula, oi. Eu sou o Emírio, quem que é ele? É um gordinho feio. Ah tá, falou magro e bonita, né? Minha mulher concorda. Não, ela é cega e ela perdeu uma aposta. Meu nome é Felipe Figueiredo, do Xadrez Herbal e do Nerdologia de História. Eu acho que ia falar que a minha mulher tinha perdido uma perna, sei lá. Não, uma aposta. Uma bolha, um olho. Pode ser também. O juízo. Você é do canal, você é do Nerdologia, você é o Átila, é isso? É. Não. Porque o Átila que é do Nerdologia. Sim, não, eu sempre digo isso, eu subi no busão e sempre na janelinha. Porque eu cheguei e já tinha um milhão e meio de inscritos, já tem um layout. Beleza. Você é aquele cara que se aproveita do sucesso dos outros. Claro, eu sou um parasita social. Normal. Mas foi a convite, pelo menos. Então, do Nerdologia eu falo de história, um pouco de política internacional. Eu tenho um podcast chamado Xadrez Herbal em que eu falo de política internacional e um site Xadrez Herbal em que eu escrevo sobre história e política no geral. Eu tenho uma pergunta muito simples agora de fazer. Pra que que serve estudar história? Vai, fala na piroca aqui. Fala aqui. Vai historiador. Vai historiador. É, então, a resposta do Chavão é que o estudo do passado serve para não se repetir os erros no futuro e entendermos o presente. Só que isso não está acontecendo. Então, é. Primeiro que isso. Ninguém está fazendo isso. Mas assim, o principal é o seguinte. A gente aprende história por dois motivos. Primeiro, pra você descobrir, pra você conseguir responder a pergunta de quem você é. Porque quando você responde a perguntar quem você é, você cai na história. Essa pergunta não é o psicólogo que tem que fazer essa questão? Não, não. O psicólogo em relação a questões justamente psicológicas. Mas, da onde você veio, como, porque a sociedade em que você vive é dessa maneira, como ela te influenciou, quem responde é a história. E segundo, se tem alguma coisa nessa sociedade que é problemática, que incomoda ou alguma coisa assim, pra responder, pra chegar na resposta mais apropriada, você tem que ir pra história. Por quê? Problemas similares, em lugares diferentes, não tem respostas similares. As respostas dependem do ambiente, do local onde esse problema surgiu, como ele surgiu naquele momento. Então, pra você chegar numa resposta apropriada, você tem que entender a formação daquela sociedade, daquele local, daquela mentalidade, principalmente. E, óbvio, tem uma miríade de outras questões. Por exemplo, história serve também pra você justificar uma sociedade. Então, um caso muito curioso, o Estado de Israel. O Estado de Israel é um estado fundamentado na arqueologia. Sim. É um dos estados que mais investem na arqueologia no mundo. Por quê? Porque pela arqueologia eles vão falar, olha, nós tínhamos comunidades judias aqui há determinados mil anos atrás. Eles são justificados pela arqueologia. Exatamente. Quer dizer, pra eles eles são justificados pela arqueologia. Sim. Porque se você for levar em conta... Ah tá, se quer treta, se quer polêmica pra variar. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Não consegue ficar fora de treta. Aí depois fica se fazendo de vítima. Tá, então eu vou fazer uma treta diferente. A arqueologia bíblica, que foi justamente encomendada pelo Estado de Israel, acabou na verdade desprovando muita coisa e eles foram obrigados, o bom é isso, que os historiadores israelenses têm honestidade suficiente pra isso. Eles são bons cientistas, né? Eles são bons cientistas, é verdade. Eles encontraram algumas coisas que não corroboravam as hipóteses prévias. Sim. Por exemplo, a questão do êxodo. Sim. Eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência do êxodo. Não provaram o êxodo. E aí tipo, eles são obrigados a falar isso, meio que a contra gosto. Mas pelo menos eles são cientistas honestos e falam, olha, até o momento, nada. Ignorando totalmente o que o Pirula disse. Oh, meu Deus do céu. Você também tem uma questão da história, muitas vezes ela legitimar ou deslegitimar conflitos contemporâneos. Sim. Então, por exemplo, a China. Por que a China tomou o Tibete? Por razões tanto geográficas, porque é onde está a nascente dos principais rios chineses, mas também porque a China falou, olha, isso aí era parte do Império Chinês. Isso aí é nosso. Sempre foi, né? Exatamente. Então assim, você justifica uma ação geopolítica, no caso, a nascente dos rios, com um motivo histórico. Sim. Então, e aí pra você conseguir refutar isso, ou desmistificar, ou então pelo menos conseguir dialogar essa questão, você também precisa ir pra história. Porque a história, muitas vezes, ela acaba, como eu disse, definindo quem são as pessoas e o que são as sociedades. Já que essa parte vai ser cortada mesmo, me diga, por que que é diferente a China justificar com o passado a invasão do Tibete e Israel não? Eu disse que é diferente? Ah, tá. Então por bem. Não, porque você separou como se fossem coisas diferentes, como se fossem itens diferentes. Você pode justificar coisas do passado ou coisas do presente. O que acontece? O que acontece? No caso israelense, estamos falando da arqueologia, porque é uma migração recente, é uma migração que, pros biólogos, que vão buscar, por exemplo, identidade genética, é um povo do leste europeu. Só que eles precisam justificar que eles estão ali hoje por estarem ali há milhares de anos atrás. No caso da China... Mesmo que não sejam eles. No caso da China... Então, mas esse eles é o que? É um eles familiar? É um eles cultural? Religioso? No caso da China, é uma discussão mais política. São fronteiras de 1911. Que, em termos históricos, é o vulgo ontem. Eu estava conversando com a minha filha ontem sobre isso, que é você também entender a origem de certos conflitos. Então, você pega, por exemplo, o conflito Irlanda-Inglaterra, católicos contra protestantes, contra outra religião, e aí você estudar que a religião, na verdade, ela trocou, que a Inglaterra era católica, porque o Henrique VIII queria ser separado da mulher em essência. E aí você vê as consequências de que alguns atos têm na formação de um povo como é hoje. Isso é muito louco. E é a escolha de um cara, tudo bem que era o cara mais poderoso, que era o monarca, que tinha essa capacidade de escolher, mas isso é muito legal. A gente tem que agradecer ao Felipe por ter participado ou foi um favor? Não foi mais que obrigação. Não foi mais que obrigação. Eu agradeço a eu mesmo por eu ter participado. Eles não querem me agradecer. Acho que a gente fez um favor pra ele. São dois ingratos de merda. Isso. E confiram lá, Xadrez Herbal, tem no Youtube, xadrezherbal.com, Verdologia, pra você já deve conhecer. É, a gente não vai colocar o link no nosso vídeo. Vocês usem o Google e não sejam preguiçosos. Velho. Obrigado. Até. Beijo na bunda. Me dá um abraço. Pra ficar mais tranquilo, a sua filha ela puxou você ou a mãe? Não. É a cara da mãe. Ótimo, ótimo. E a inteligência também. Ótimo. Deu certo. Graças ao crossing over, eu falo, ela é a mãe. Não, ela tem cabelo. É. Ela não é gorda. Ela não é gorda. Ela não é gorda. Ela é inteligente. É. Seu gordofóbico. Eu tô felicíssimo. Ela não é gorda. Não, eu tô felicíssimo. É verdade. Não, não é, mas... Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz porque finalmente eu sou o mais magro do presente. Tchau, tchau.